Hahahaha 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 Se você quer um jogo Aquele que faz sem Nada tem Vai e volta as informações sem travamento Vai e volta as informações Ela vai e depois volta Vai e volta Vai Tá cansado de ser humilhado Apanhar de pinhão coitado? Assine Zitlag e melhore a sua rota Com o cupom do Dilera você tem 20% de desconto Link na descrição A gente quer desgraça Hahahaha 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 Deu Não espere nem mais um segundo Envie espaço para 7299 Agora mesmo O palácio de cristal Sinta-se vivo No espaço sem desconto Não espere 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 No espaço Neste Se aparecer outro gêmeo nessa, vai ser só mais um. É, pode vir, irmão. Vou te falar, hein. Eu quero ver se vai continuar assim quando o couro comer solto. E aí, dá pra começar? Não dá pra até começar, não. Vem com tudo, Marela. O pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. E aí, mano. É 2x1, então? Vem, vem, vem de neve, irmão. Vem, vem, pode vir um por um. Enfim um dentro do outro, vem, mongoloide. Ande, rapa. Vem! Careca! Vem, desgraçado. Vem que eu quero te chupar inteiro. Eita, pô. Caralho. Ah... Tô pronto por uma revanche. Não pula, não. Espera um pouco. Não pula. Não pulo, não. AD, não. Não pula. Ó, não esquece. É... Como que é mesmo? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa o like. E o mais importante, ativa o sino, o sino pequenino. Ativa! Pô, tomei ripa pro gênero, mano. Ah, mas é sacanagem também. Dois mongol, velho. Dois tarados em cima de mim. Ai, velho. O que você quer, mano? Tem um trabalho simples. Ah, f*** assim. Já dá f***. Que mate uma pessoa que tem extorquido uns fregueses. Nosso inimigo público se chama Blake e ele é um f*** bem salafrário. Mandei mais informações sobre como ele opera. Onde é que tu tá se escondendo, sua f***? Ó, rapaz, que história que é de f***. Vem pra cá pra eu te dar um beijinho. Eu nem imagino o que essa boca aqui faz. Cuidado, velho. Derruba a desgraçada! Vai, vai, vai. Não, vou correr, não. Esse é o tal do cagão. Bota a cara do sol, se tu tem coragem. Cara, vem atrás, velho. Não, vou voltar lá, não. Deus te amo, calma. Sai. Retiro. Malinho. Aaaaaa. Aaaaaa. Aquele shake não bateu. Aeeeee, mentira, mentira, mentira. Caralho. Tu só pode ter enlouquecido pra lá, cara. Caralho, sai. Corre, meu golpe não. Caralho, o cara me tirou um turbilhão de blazer. Ali, velho. Caraca. O cara tirou um sapatênis ali, mano. Ai, vou mandar bala, se foda. Assim, meu. Aqui não vai virar nada, não. Ai, mentira. Não, não. Não, não. O cara... Caralho, o cara... Caralho, o cara... Ali, se foda, mano. Ah, não pega mais lá, não. Não tem arma, mano. Tem só um pedaço de nervo. Puts, graça. É isso, uma galera. Não dá pra gente resolver. Vou, caralho. Vai, cara. Vai, dentro dessa coisa. Vai, vai, filha da... Aaaaaa. Por favor. Ah, então, manchão. Tem um bolinho mais desse jeito. Ah, não dá pra ver nada. Vai, vai, vai. 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 Não, não vou voltar, não. Agora, não vou. Agora que eu vou. Aaaaaaah, desgraça. Caralho, o cara veio de longe, velho. Não, matei ele. Salve, D-Las. Tudo certo? Tentei fingir que tinha tourete igual a você finge ter atologia só que não sou tão bom ator, e acabei preso quando falei que a mãe do policial da rota era foda. Ainda bem que aqui em Bangu 2 pega celular. T-M-T-M-GENERAL. É nóis. T-M-T-M-T-M-T-M-T-Lar. T-M-T-M-T-M-T-M-T-Lar. T-M-T-M-T-M-T-M. É nóis. O que é a arma do cara? Sumiu! Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Mas então é ruim, hein? Não! Troca de arma! Mongoloide! Mungo, mongol, pera! E aí... Ah... Não mole de merda... Não mole de merda! Foda-se! Não, pera! A piranha levou bala! A piranha levou bala! Caralho! O cara não errou não, mano! Vai, vai, vai! Tudo bem, né? Eita, porra! Estou escutando o meu pau de vidro! Estou escutando o meu pau de vidro! Briga essa piranha da parede! Caralho! Caralho! Tem um mongol trampão! Caralho! Ferreira do Caralho! A perfeira da vida! Até mesmo o gimano senhor! Não, não, não. Não é? Eu não sei. Há empurrados. Não vou ver. Caralho por isso não me deu. Não vou ver. Oi filha da puta O problema você resolve Tô feliz e o cliente mais ainda Bom trabalho, sempre desfechado Não tem nada É, tá bom Tchau